Deus está avisando e eu estou falando, já tem 5 dias que Deus está falando com você sobre esse assunto e Deus não vai mais tocar nesse tema, esse vídeo parou para uma pessoa que está com o celular na mão que Deus já faz uma semana que está palestrando com você usando pessoas, usando a palavra, usando profetas, usando vídeos e você anda tão atarefado, mas tão desligado que você não compreende a importância desse tema na tua vida Deus não fala mais, é a última vez, escuta com atenção hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro, dia que Deus te avisa uma vez mais sobre uma situação o Senhor, escuta pelo amor de Deus, tem uma pessoa que vai se aproximar e você precisa saber disso com urgência já coloca teu nome aqui nos comentários antes de eu te entregar esse mistério que é muito forte, eu quero ser profeta de Deus na tua vida, coloca teu nome nos comentários que eu vou fazer uma oração de confirmação aproveite e dê o coração para fortalecer e mesmo para impulsionar, escuta aqui com atenção você estava aí passando o vídeo para cima e para baixo e essa revelação parou como um chamado de Deus para você você está pedindo um sinal sobre alguém e Deus está dizendo que essa pessoa, ela vai se aproximar com um sapatinho de algodão ela se aproxima com algumas intenções inocultas, escondidas ela não é uma pessoa certa para estar ao teu lado, Deus está dizendo que não é para você dar brecha não é para você abrir a tua intimidade e o teu coração para ela porque eu vejo sim, essa pessoa te colocando na contramão do propósito de Deus para a tua vida e isso pode trazer danos e gerar a você muita dor porque sair do propósito de Deus, ir para a contramão do propósito de Deus é algo que te leva diretamente à destruição e essa pessoa, ela vem, é uma pessoa toda trabalhada na estética é uma pessoa toda bonita, toda diferenciada na beleza mas por dentro é um poço de obscuridade e Deus está dizendo, não permita-se ser iludido ô Jeová, é forte não permita ser lubridiada tá? porque o caminho que ela te levará é um caminho de destruição Deus está palestrando contigo e tu sabe que é verdade então escuta porque já tem alguns dias que Deus está te alertando está te avisando porque isso está para acontecer agora do mês de setembro ao mês de outubro e você precisa estar atento para essas características porque o inimigo ele sabe da tua fraqueza e sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles ele vai tentar te atingir diante da tua fragilidade mas o Senhor trabalhará por vós, ô glória e vós verá o grande livramento mas tenha sensibilidade de evitar de não dar brecha de não abrir o teu coração para quem não deve porque essa pessoa se aproxima e você vai saber quem que é porque é uma pessoa que quando se aproximar virá com palavras bonitas mas você não vai conseguir ter conexão não vai ter clima com ela e é um sinal claro de Deus